O chote que eu canto agora, na voz que do peito sai, é uma homenagem sincera, em memória de meu pai. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul, e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, em campos mil, disposto a tudo pelo Brasil, querência amada, dos barreirais. Da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Agora, sanfona malvada. Berço de flores da Cunha, Edi Borgin, Cimedeiro, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos, o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti, me dou o luxo. Querência amada, planície, serra, os braços que me puxa, da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Ei, saudade da minha terra, meu grande amado, ouve o teu cantor que canta com o coração. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim, o Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo, nas minhas veias escorre, o sangue herói de farrabo. Deus é gaúcho, despora e mango, foi maragato, ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, desse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante, na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, despora e mango, foi maragato, ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, desse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante, na bandeira do Brasil. É pra ti, meu velho pai, que estás lá nas alturas, escutando teu filho, cantando pra ti, pro teu Rio Grande também. O chote que eu canto agora, na voz que do peito sai, é uma homenagem sincera, em memória de meu pai. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul, e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro. Padroeiro da querência, ó meu Rio Grande, de Campos Miro, disposto a tudo, pelo Brasil. Querência amada, dos barrerais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. A-O-U-V-A-U-V-A-U-V-A-U-V-A-U-V-A-U-V-A.